E aí galera, aqui é o Rodrigo. E aqui é o Pedro. E esse é o Papo 20 e alguma coisa sobre Steins Gate. Pro Rodrigo, foi um dos melhores animes que ele já viu. O segundo melhor, né? Você até comentou. Pra mim também foi um dos melhores que eu assisti. Então, vamos lá. Bom, vamos começar falando da arte. Que a arte, ela é estimativa naquele sentido bem branca. Dizem que seria branca. Claro, né? É, aquele sol branco. É interessante disso porque realmente é uma luz, né? Não é um sol amarelo. E também tem aquela coisa do traço dos personagens, dos olhos ali, né? Aquela coisa de novel. É legal. Eu acho interessante a arte do protagonista. Porque ele parece um pouco diferente em relação aos outros personagens. Ele tem uma cara de velho e... E é novo, né? Ele tem o que? Uns 17 anos? 18? 18, 18 anos. E tipo, isso é muito legal porque... Dá uma ambientação de adulto pra mim. Até porque ele é feito pra 15 e mais, né? Então... Bom, e os personagens... Temos o Ocarin, que é o protagonista. E na minha opinião, ele consegue... Como protagonista, esse cara, ele realmente consegue ser o melhor personagem do anime. Pra mim. Eu acho que esse foi um dos... Geralmente eu não me agrado muito com protagonistas. Mas tipo, esse foi um dos protagonistas que realmente me agradou. Porque, cara, é incrível como ele não é aquele tipo de protagonista que não bota fé em si mesmo, sabe? O cara, ele se engana, entre aspas, porque ele fica falando que... Ele tem aquela fantasia de... Ah, eu sou o grande cientista louco. Mas na verdade ele sabe no fundo que ele vive uma fantasia. E tipo, é engraçado como no decorrer do anime ele acaba ficando louco, né? Ele meio que... Vai acontecendo vários fatores que ele vai perdendo um pouco a sanidade, né? Ele é encarado com a sanidade. Ele é obrigado a encarar a sanidade de outras pessoas. E são pessoas que ele... Tanto pessoas que ele não conhece, quanto pessoas próximas a ele. Então é uma coisa muito bacana o desenvolvimento do Ocarin. Aham. Eu gosto muito da confiança dele em si mesmo, né? Porque não importa a dificuldade que ele tá. Ele continua indo em frente. São poucas mesmas vezes que ele desiste. Mas mesmo assim ele tá sempre no fundo lá, querendo seguir em frente. E ele ainda desistiu daquela lógica, né? Aham. Por isso que eu acho que ele me agradou. Porque enquanto você tem geralmente discursos padrões de Tchonis, né? Ah, eu nunca vou desistir. O Ocarin procura mais pela lógica. Porque você tá ali numa lógica de viagem no tempo e tudo mais. Exato. Tem a Cris, né? Que ele chama de Cris. É, Cristina. Cris. Que também é uma ótima personagem. Ela tem aquela coisa do pai dela, né? Uhum, que é. Que ela tem que se desenvolver. Uhum, o mistério lá, pá, que vai de acordo, vai contando com o anime, né? E eles meio que tem um romance, né? Eu gosto dessa parada porque, tipo, o romance, como eu já disse em vários papos, é uma parada que me agrada. É que eu gosto do romance, não interfere na história. E você vê que o romance deles, ele... Isso não é spoiler porque é muito óbvio. Uhum. Porque o romance deles, ele é desenvolvido quando o drama dos dois se chocam. Isso. Tem, é claro, aquele sentimento ali que você vê. Mas o drama ali, o romance mesmo, só começa com a intenção dos dois se chocam, né? O drama dos dois se chocam. Exato. Em comum. Bom, vamos... Também tem o Hacker, que é o Haru. Que também... Ele serve mais pra comédia, né? Porque é importante lembrar isso. O Steins Gate, ele é uma comédia e ficção científica. Que é uma coisa incrível que ele consegue fazer. Uhum. E ainda tem a parada de reviravolta, é... Isso. Isso já entra mais em drama, né? Isso. A Mayoshi também fica naquele drama, né? A Mayoshi, ela serve mais pra drama, pro... Ocarim. Ocarim, né? Ela fica mais ali entre a conclusão da personalidade dele e o meio. Exato. Ou seja, ela é um meio pra ele chegar à personalidade dele pro final. Então é um desenvolvimento... Ela serve ali... Ela parece que tá ali de inutilidade. Ela parece que tá ali pra... Até comédia. Ela tá um pouco pra comédia ali. Mas ela tem uma puta importância, né? É. A conclusão dela é o meio do Carim. Ela acaba sendo o objetivo do Carim. Por mais que a trama é oculta. Porque... Eu acho legal isso em Steins Gate, já entrando em trama aqui. Enquanto em uma... Em geralmente animes, né? Você tem... Por exemplo, você tem uma trama, mas ela simplesmente tá escondida. Eu vou dar um exemplo de Full Metal. Em Full Metal, você tem um probleminha lá. Deles resolvendo, ajudando o pessoal e tal. Mas tem uma trama. Quer dizer, ocorrendo por baixo dele. Aquela trama ia acontecer se eles dois não existissem. Quer dizer, ia ter um final. Ela já decorria daquilo. Eles só não sabiam o que era. Ou seja, você tem uma trama, só que você não sabe o que é, mais ou menos. Você descobre ela. Em Steins Gate, a trama é os personagens que fazem. Porque como é aquele negócio dos e-mails, né? Eles que decidem as coisas. Aquele negócio de viajar no tempo. Ou seja, se o Ocarim nunca tivesse apertado o primeiro e-mail, nada daquilo teria acontecido. Entendeu? Então, a trama não é que ela é descoberta. Ela é feita, realmente. Por eles mesmos. Tanto que isso aí do ocorrer do anime é mostrado que várias vezes a trama muda de caminho pelos vários tipos de viagem no tempo. Que tem dois tipos de conceitos de viagem no tempo. Tem o de meio e a viagem por memória. Isso é desenvolvido melhor no anime que a gente vai explicar mais na área de spoiler. Ah, uma parada que eu gosto, nos personagens e tramas também, é como eles aceitam rápido. E como o anime não te trata como idiota. Porque, tipo, ele faz aquela coisa acontecer e acabou, cara. Você percebeu? Valeu. Se não percebeu, você volta. Ele não vai te explicar de novo, entendeu? Já é complicado pra você viajar no tempo, né? Isso. Então, o anime faz bem em ir seguir a trama. A outra revira-volta é tipo, aí se aconteceu, beleza. Vamos pra próxima cena de outra revira-volta. Porque o anime é muita revira-volta, velho. Do início ao fim. Eu gosto também... Eu não sei você, cara, mas... É... Eu meio que comparei um pouco, assim, o Stan's Gate com o Death Note. Não em relação de trama, mas, tipo... Quando você tá assistindo o Death Note, o que você pensa? Ela é foda. Kira é foda. Só que, muitas vezes mesmo, você pensa... Cara, o cara que criou o Death Note é foda. Por quê? Porque ele conseguiu... Ele que fez os personagens. Ele que fez a trama. Ele conseguiu pensar em todas aquelas estratégias. E, tipo, com tanta revira-volta no Stan's Gate... Você olha e fala... Caralho, velho. Como o cara pensou nisso? Porque é muita revira-volta. E os personagens... O desenvolvimento dos personagens... Até os personagens... Como é que fala? É... Secundário, né? Isso. Você acha que vai ficar de figurante. Eles são apresentados melhores pro final. Com uma drama e um meio, enfim. Isso. Aí eles têm um... Um desenvolvimento bom. E o legal é que você vê esse desenvolvimento. Não é, tipo... Um episódio tá assim, no outro... Foi. Tá ligado? Você vê o desenvolvimento. Isso é muito bom, cara. O Stan's Gate. E um dos fatores... Não é bem um fato negativo. Pelo menos pra mim. É que no início o anime é muito lento. Então... Você tem que acostumar com aquilo. Por quê? Porque ali o anime tá preparando o terreno. Porque ele começa a construgir algumas dúvidas. Aí depois do episódio 2, mais ou menos... Ele começa a seguir uma pequena aventura ali, né? Porque isso é interessante. Eles têm uma aventura ali... Dentro de um quarto. Eles não saem do quarto. A aventura deles é aquilo. Isso eu percebi quando eu vi aquela minifestinha deles, né? Que eles pegaram o bolo e tal. Então você tem que acostumar com isso. Porque do episódio 7... Até o episódio 7, mas... É só teoria. É só gente parada. É só eles fazendo testes com os de meio. É só eles com o papo. No 13, no 7, ali começam a aparecer os problemas. Mesmo. A trama começa a rodar, de verdade. Então você ainda tem um elemento lento, né? Mas não deixa de ter a vira-volta. E a trama realmente tira. É muito bom como o Karim lidar com a situação, né? De estar lá... No começo o que era? Um estudante com o sonho de criar uma máquina do tempo. E no começo era um monte de... Entre assos, crianças. Crianças ingênuas. Com um sonho de ter uma máquina do tempo. E depois eles meio que crescem. Amadurecem. Porque é complicado falar assim, dar spoilers pra vocês. Mas é o que eu falei. Você tem que estar ciente dos primeiros 7 a 13 episódios. Primeira temporada, vai. Primeiro arco lá. Primeira temporada fechada. Ela é preparando o terreno. Aquela coisa. Vamos preparar pra desenvolver ainda. Você vai criar carisma pelos personagens. Principalmente pelo protagonista. Que isso é muito importante. Você ter carisma pelo protagonista. É uma coisa rara nos animes hoje em dia. Hoje em dia os animes tem dificuldade em desenvolver um protagonista. Fazer um protagonista diferente. É sempre clichê. Ou então é sempre mal desenvolvido. E tem o conceito do anime, né? Que é aquela de viagem no tempo. Não precisa gostar. Precisa? Pra ver o anime? Não, não. Eu acho que o anime pra todos os gostos, cara. Porque nesse anime eu vi emoção. Só basta ter a paciência, né? Aham. Comédia. Ação. Tem até ação, cara. Mesmo que seja pouco. Você ainda tem ação. E tipo... É muito bom porque ele consegue dividir vários estilos de anime. Coisa num só. Então, eu acho que qualquer gosto de gente que queira assistir, que assiste, se daria bem com o anime, cara. E o próprio anime, ele é uma referência, talvez, até aos próprios otakus, né? Porque ele tem muita referência lá de bairro otaku, né? Aqui Bahara é o bairro otaku. E o próprio Ocarina, ele tem uma mentalidade, digamos, muito fantasiosa. Que é geralmente o que os otakus vivem. Uma fantasia. Então o anime, ele mostra até o final, com o Amador do Cemento do Ocarina. Assim, não é, não é, quer dizer que é o todo otaku é. Não tô falando isso. Todo otaku vive na fantasia. Falando assim, você sair da fantasia e ser uma, cara, realmente a realidade. Porque quando começam a surgir os problemas, o Ocarina não acredita, né? Ele não acredita que aquela realidade pequena dele tá se transformando naquilo. Tanto que ele fala, por que eu, não sei o que, não sei o que. E ele tenta voltar pra, quando ele tenta voltar pra fantasia dele de volta, ele consegue complicar as coisas. Então o anime trabalha nisso. Eu acho que o anime vale, você não precisa gostar de Viagem no Tempo, porque nem é tão Viagem no Tempo assim. É aquela Viagem no Tempo mais teórica, né? Você nem percebe tanto. E eu também não sou muito enxergado no Viagem no Tempo, porque eu sempre me complico na questão do efeito borboleta. Que o anime soube tratar muito bem. Exato, tipo, quando você vai ver um filme ou série sobre Viagem no Tempo, cara, é muita, muita falha que você vê em Steins Gate. São muitas poucas e as que tem é quase imperceptível. Você trabalhar em uma Viagem no Tempo, em efeito borboleta, é algo muito complicado. Porque é algo que você vai trabalhar com início e consequência e pós-consequência. Porque aquela consequência diferente vai gerar outras consequências. Exato. E o legal da trama é isso. Eu recomendo com força Steins Gate. Nem precisa falar os motivos, né? Você recomenda, né, Rodrigo? Claro, claro. Pra mim foi um dos melhores animes da minha vida que eu assisti. Igualmente. Recomendo demais. Vamos entrar na área de spoilers agora. Então, eu vou deixar um tempo pra vocês pularem aí, tá? Não precisa fechar o vídeo. Ok? Então, vamos lá. Bom, e a trama? A gente tem que falar disso. A trama, o decorrer dela. Lembrando que a partir daqui, spoilers. Aquela coisa do Ocarim. Porque o Ocarim é um cara que, desde o início, ele vive na fantasia. Até a própria... A Cristina, ela tem... Ela consegue... Ele consegue puxar a Cristina pra fantasia também, né? Só que ela ainda tem aquele ser só adulto. Quando tem... Ele... Até quando ela fala do problema que ela tem com o pai dela. Que é uma coisa de personagem. Ele leva pra fantasia. Ele fala, não. A gente vai resolver isso. Ele nem quer saber direito o problema. Exato. E, tipo... Ele... Às vezes é bem legal porque ele tem a fantasia dele. Mas, no fundo, ele fala um pouco sério, né? Sim. E a coisa complica. Porque quando ele... Ele tem um episódio que ele vai no mercado, né? Aí ele recebe uma mensagem. Você tá sabendo demais. Alguma coisa assim. A expressão que você vê do Ocarim é a mesma que você tem. Exato. Porque você não acredita. Ele tá... Porque pro Ocarim, ele tá num sentimento assim. Peraí. Isso é minha fantasia. O que que é isso aqui? Isso é irreal. Isso não pode estar acontecendo. E você sente a mesma coisa. Porque você tava achando ali que era só... Viaje no tempo. A aventuria normal. E você vê que tem uma conclusão ali. Tem uma coisa interrompendo isso. Porque é importante. A trama, ela cria várias perguntas ao decorrer. Mas ela fecha todas até o último episódio. E o mais legal de tudo é como ele lidar com essa situação mesmo do mercado. Porque tem mais situações dessas. Em um anime normal, digamos assim, entre aspas. O cara viria isso e fala. Não, vou continuar em frente porque eu sou foda e vou dar de cara com esses caras. Ele não, véi. A reação dele foi tipo. Vamos parar por aqui porque minha fantasia já foi longe demais. Já tá virando algo sério. E eu não quero arriscar a minha vida dos meus amigos, entendeu? E ele tenta voltar atrás do que ele queria. Que é aquilo que você falou na área sem spoilers. Ele quer vender lá o projeto pra uma empresa que compensa, né? Que a empresa chega lá e mata a maioria. É aí que começa a trama de Style Skates. Cara, é aí que você pensa. Cara, como esse cara ainda tem sanidade mental. Velho, no primeiro dia que ele viu aquela garota morrer. O dia inteiro, sinceramente. Eu já não teria mais sanidade mental. Eu não seria mais quem... Sei lá. Não seria mais quem eu sou, tá ligado? Ver a garota que era refém dele. Amiga de infância dele. Isso, morrer o dia inteiro. E o mais espetacular pra mim, cara. Foi quando ele falou no final do anime pra garota. Que em uma parte desse decorrer, ele não sentia mais nada ao ver ela morrer. Porque tinha vezes que ele esperava ela morrer, cara. Velho, você vê que ali ele não tinha mais amor. O coração dele já tava quebrado, como disse a garota, tá ligado? Isso é muito bom. Como o cara reagir, como ele soube, sei lá, lidar com isso sem se matar. Porque eu já teria me matado, velho. É incrível a sanidade do cara. E o legal que a gente falou desse negócio de protagonismo. Ele sempre quis fazer tudo sozinho, né? E ele entende a situação ao ponto de algumas vezes que ele volta no tempo, né? Com aquele negócio de esquema de botar as memórias no tempo, né? E não só mandar e-mail. Ele chega nem a contar pra Cristina. Ele vai direto tentando resolver o problema. Algumas vezes ele conta e tal. Ao ponto que ele vê as consequências do que ele fez mudando os e-mails antes disso acontecer. Que ele ajuda todo mundo, né? Ele ajuda o menino lá que quer ser menina. Ele ajuda... A garota lá riquinha. A John Titor, né? Ele ajuda todo mundo. E quando ele vai ver, tudo aquilo se transformou num problema pra ele. Porque tudo aquilo levou pra um caminho diferente, né? Aham. Outras linhas e tal. E aí que ele volta nas linhas, né? Até a primeira linha, a linha original, a linha beta, eu acho. Isso. Que aí ele tem que começar a voltar no tempo, né? Pra resolver a burrada dele. Porque tem um problema que a Mayoshi, ela sempre vai morrer. Não importa o quanto ele volte no passado. Então ele tem que voltar no tempo. Mas desfazer os e-mails que ele ajudou o pessoal. Só que é um problema. Ele ajudou as pessoas. O Ocarim, encarando as pessoas. Porque tem o drama das pessoas, né? Pra mim, acho que um dos piores é da Ferris. Que é a do pai dela, né? Isso. Ele tem que debater ali, tipo... Ele tem que realmente falar pra pessoa. Eu tenho que fazer você voltar assim, meio que, entre aspas, infeliz. Pra eu poder salvar a Mayoshi. Tipo, eu te dei esses 10 anos de felicidade. Agora tá na hora de retribuir, mais ou menos isso, né? Isso. É incrível como isso aconteceu. E ele tem que encarar isso na mente. Ou seja, ele tem que ter a consciência que ele fez as duas coisas. E tem que encarar a coisa dele não poder salvar a Mayoshi. E ainda pro final, tem o pior. Quando ele consegue resolver todo o problema. Desfazer todos os e-mails. Ele descobre lá que o dono da casa, né? Debaixo lá, era um vilão. Isso. A filha do cara lá ficar sem pai. Todo aquele problema. Depois você tem todo aquele exausto, sabe? Você sente o exausto na mente do Alcarim. Quando ele firmemente descansa... Não, não. O pior é quando ele senta no sofá. E ele fala pro cara lá pra ele escanear algo assim, né? Isso. Você vê a cara de aliviado dele. Tipo, finalmente conseguir. A maioria... Você sente junto, né? Todo aquele exausto. Você fala, nossa, velho. Tipo, seis, sete episódios. Tipo, finalmente acabou, cara. Ele tá livre. E a garota fala aquilo, velho. Aí você... Aqui, tipo... É... A linha que eu fui esfaqueada. Algum do tipo, né? É, porque no primeiro episódio mostra a Cristina sendo esfaqueada. Velho, a reação que ele faz... Exatamente a do cara que tá assistindo. Você fica... Não. Quando ele volta tudo isso... Cara, você sente... Meu Deus, o carinho. Você... Você... Cara... É... Desse ponto, você vê que Steins Gate... É uma das melhores tramas. E aí ele tem que resolver o problema de não matar... De salvar a Mayoshi e salvar a Cristina. Ao mesmo tempo. E isso é impossível, né? Porque teria que criar a linha Steins Gate. Criar não. Que já existe, mas ninguém consegue, pá. E aí tem aquele último episódio... Aqueles últimos episódios não. Aquele episódio que ele se despede dela. Porque... O interessante... A Cristina aceita isso. Ele conta pra ela. E ela aceita. Ela fala... Tudo bem, eu vou embora. Sem problema. Porque a linha original, eu que teria que morrer, né? Sim. Então, de certa forma, eu devo minha vida a você. Assim como as pessoas que ele ajudou... Deviam a felicidade a ele. Então, ela seria o último de meio, né? Aquelas... Aquele episódio deles, que eles se beijam e pá. Tipo... Que é um episódio de terror emocionante, né? Que ela se despede. Porque ela tá se despedindo ali. E na hora que ela volta pra falar alguma coisa pra ele. Acho que ela fala, eu te amo. Na hora que ele pula no tempo. É. Então, dá uma angústia, assim. E é incrível. E assim, o romance ficou pro final. Foi um muito bom romance. Ficou mais um romance de relação de personagens do que beijinho e... Nê, 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 mimimi, atrapalhei o enredo e blá, blá, blá. E muito legal isso. Os dois rompem a felicidade deles pra tentar salvar a Maioxi. Exato. E aí, tem ainda aquela coisa. Que aí, você achando que, pô... Finalmente, ô, Karin... Legal, cara. Você se fudeu bastante agora, mas... Você perdeu a mulher que você amava. Tudo bem agora. E pior, ninguém lembra dela, né? Só ele. Isso. Só ele lembra dela. Só ela tá na memória dele. Ela não lembra dele, né? Aí, a John Titan liga. Então, cara. Começou a terceira Guerra Mundial. É, tipo... Cara, naquele episódio, cara, eu falei... Meu Deus, que trama foda. Trama foda, cara. Velho. É incrível. E aí, você tem a conclusão do último episódio. Que já tem todos os episódios concluídos. E tem aquele discurso foda pra caramba. Do Ocarim do futuro pro Ocarim do passado. Velho, aquele penúltimo... E, velho, quando ele começou a fazer o discurso... Eu tava deitado na cama assistindo. Eu sentei. Botei a mão na testa e falei... Cara, esse é um dos melhores animes que eu já vi na vida. Não teve como eu passar mais de um segundo sem clicar no episódio 24, que é o último. Terminou aquilo, eu fui direto em 24. Porque, velho... É muita pressão. É muito bom, hein? Você fica... Caralho, velho. Esse anime é foda. E aí, você tem o final. Porque é o que eu falei. A trama até o final não para. Que ele tem que... Quando você acha que, finalmente, ele vai conseguir... Não tem nada lá no frasco. Ele tem que tirar o próprio sangue. Tem aquela relação dele com a Cristina ali. Simplesmente épico. Porque, na primeira vez, ele falha, né? E ele vê a Cristina morrer. Pois é. Ou seja, não basta ser ele ver uma de vezes a Cristina. Mas o Xi morrer, ele tem que ver a Cristina, que é a mulher que ele ama, morrer ainda. E pior, ele que matou. Isso. Cara, a serenidade dele é incrível. Aí tem, ele consegue resolver todo o problema. E aí tem a cena mais épica do anime. Que é o final, claro. Pra mim, uma das melhores cenas de anime da minha vida. Que ele dá aquele pequeno discurso pra ela. Que ele fala, eu te procurei por muitas linhas no tempo, né? Isso. Finalmente te encontrei, não sei o que. E ela reconhece ele e tal. Simplesmente incrível. Stiles Gate. Foda. Então é isso, gente. Espero que quem não viu, isso faça. Vocês têm desejo de ver. E quem viu o anime, gostou aqui da nossa opinião. Se não gostou ou tem algo pra complementar, por favor, comente. Comente a sua opinião, quero saber a sua opinião. Dependendo se tiver bom, bastante comentário. Eu e o Rodrigo, a gente faz um vídeo falando todos os comentários, né? Respondendo, debatendo. Uma leitura de comentários. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dê joia. Obrigado por assistir. Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Falou. Ligo que a agitação de que botou. Tem o Mazaomi, que é legal, né? É nisso, porque... É o loiro. Nossa, que pena ver o cara ser loiro, ser legal. Não, é porque... Eu teve um delay aqui, eu acho. Que você falou... Tem o Mazaomi, né? Eu falei, é o loiro. Aí depois você falou, sei lá. Enfim. Então o Mazaomi, que é o amigo do Mikado. Que é o barulho da cidade pra ele e tal. Enquanto você tem o Mikado, que é totalmente parado, né? Sem muita agitação. O Mazaomi é ao contrário. Ele é o pegador ali, né? O pegador entre aspas, né? Que ele dá... É, ele só leva fora. É, ele fica naquelas. Ele tenta, assim. Isso. Tem até uma questão de drama por um namoro dele mais pra frente. Ele é bem desenvolvido.